Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha o ponto cruz aí, tem novidade aí, tem novidade aí. Olha a produção de panos de prato de ponto cruz essa semana, meninas. Vamos começar com o tradicional galinhos e galinhas na cozinha. Olha que maravilha. É o pano de prato padrão copa limpa, finalizado com tricoline 100% algodão e bordado em ponto cruz. Olha que gracinha, vou dar um zoom pra vocês, olha que amor bordado, gente. Olha que gracinha. Aqui tá o primeiro pano de prato do dia. Agora vamos ao segundo. Olha esse aqui, esse aqui já está adoçando o nosso dia. As abelhinhas fazendo o seu trabalho, olha só que gracinha, com biquinho de crochê, também padrão copa limpa, finalizado com bico de crochê e viés 100% algodão. Como não pode faltar, nós precisamos de vasilhas lindas, lindas, lindas na cozinha, não é verdade, meninas? Aqui está o bule, sugerindo um café matinal com frutas. Olha só que show de bola esse bordado. Lindo, lindo, lindo. Mais uma opção pra vocês. Sempre toda produção, sempre tem um pano de prato diferenciado. Esse aqui é o pano de prato. Trabalhado com uma faixa bordada, voltada mais pra uma toalha de banho, pra uma toalha de rosto, né? Muito bem trabalhada. Finalizada com tirinha bordada e tricoline 100% algodão. Vou dar um zoom pra vocês verem os detalhes. Olha só que graça, que amor. Olha só, meninas. A uva finalizada com a tira bordada e a tricoline poá. Simplesmente show. Show de delicadeza. Show de lindeza. Aqui está pra vocês mais um vlog de produção de pano de prato. Nós fizemos esses panos de prato a bulso. E olha que estou retornando com as lindezas pra vocês. Pra vocês verem que show, que show, que show. Meninas, se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu like, faça o seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreva. É... Pra que o nosso canal tenha um maior engajamento. Esteja conosco aí. Puxe o banquinho. Vamos sentar, vamos conversar, vamos crochetar, vamos bordar, vamos trocar ideia, vamos conversar entre amigas e amigos, ok? Um beijo no coração de cada uma de vocês e até breve, se esse nosso Deus nos permitir.